Em 1985, uma mulher chamada Josefina Rivera estava voltando para casa poucos dias antes do dia de ação de graças. Um carro parou do lado dela enquanto ela andava pela calçada e lá dentro tinha um homem que não chamava muita atenção. Ele tinha os olhos e os cabelos castanhos e perguntou se ela ainda estava trabalhando. A Josefina, que estava planejando voltar para casa, pensou que tudo bem se ela demorasse algumas horas a mais para chegar. Mal ela sabia o que estava prestes a acontecer com ela. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro, misterioso, vou estar no lugar certo. Toda semana tem pelo menos três vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Hoje a gente vai falar de um caso que eu estava evitando há algum tempo e que eu já tinha começado a fazer o roteiro muitos meses atrás e eu nunca terminei. Mas agora eu acho que finalmente chegou a hora. Eu tenho um livro sobre esse caso e só o livro já me deixa meio perturbada, porque a capa dele tem um cordeiro amarrado. Então assim, eu já vou deixar o alerta de gatilho, porque tem muita coisa horrível que aconteceu e vão ter detalhes bem explícitos. E esse cara é tipo literalmente um monstro, então se preparem. E sem mais enrolação, bora para a história. O Gary Heidnik nasceu em 43 nos subúrbios de Cleveland, que fica no Ohio. Ele era o filho mais velho do casal Michael e Ellen. Só que quando ele tinha só 3 anos, os pais dele se divorciaram porque a mãe dele era alcoólatra. Com o divórcio, o Gary e o irmão mais novo dele, o Terry, ficaram sob os cuidados da mãe até 4 anos depois, quando eles foram colocados de volta aos cuidados do pai. Apesar da mãe dele ser alcoólatra, ainda assim ela conseguia cuidar deles um pouco melhor do que o pai. Os dois odiavam a madrasta. Sempre que tinha algum conflito, o pai deles ficava do lado dela. E mais, o Gary, quando era criança, tinha um sério problema de fazer xixi na cama. Era algo que ele não conseguia controlar e acontecia todos os dias. Mas isso deixava o pai dele muito irritado e possesso. Ele brigava com o Gary todos os dias por aquilo. Só que isso só deixava o garoto ainda mais aflito e com medo de fazer xixi na cama. E exatamente por isso que ele fazia. Chegou um momento em que o pai dele estava farto. E aí, ele pegava os lençóis sujos que estavam na cama e pendurava do lado de fora da casa. Pra causar uma humilhação no Gary. E é claro que isso causava ainda mais sofrimento pra ele. Quando ele viu que nem isso estava adiantando, às vezes o pai pegava ele pelos tornozelos. E deixava ele pendurado pra fora da janela. E aí, ele ficava sacudindo ele ali. Então, é claro que o Gary tinha muita raiva do pai. Que só crescia com cada vez que alguma dessas punições acontecia. Eventualmente, ele foi colocado pra estudar em um colégio militar. E ele era muito bom. O desempenho dele, pelos professores, era considerado excelente. Mas, pouco antes disso, o Gary caiu de uma árvore. E ele sofreu um ferimento muito grande no crânio. Isso fez com que a cabeça dele até ficasse um pouquinho deformada. E é claro que isso fez com que os colegas dele da escola apelidassem ele de cabeça do futebol. Por causa desse formato que o crânio dele ficou. Ele também já sofreu um pouco com esses amigos em questão de bullying. Então, é claro que as coisas não melhoraram. E algumas pessoas acreditam que muito do comportamento dele no futuro. Também foi ajudado por esse ferimento. Por essa batida que ele teve na cabeça. E aí, conforme ele ia pra escola. Ele começou a se tornar uma pessoa mais introvertida. Ele não fazia contato visual e nem conversava com ninguém. Quando uma garota finalmente teve coragem de conversar com ele. Ele perguntou o que ela queria. Como se ela não fosse digna de estar ali conversando com ele. Agora, no colégio militar, ele chegou a fazer um teste de QI. E o resultado diz que o QI dele estava entre 130 e 148. Ou seja, muito superior e acima da média das pessoas. Que normalmente varia entre 90 e 110. Depois de dois anos nessa escola, ele estava pronto pra se alistar no exército dos Estados Unidos. E aí, ele foi servir na Alemanha. Ele servia em uma parte do exército que ficava mais nos hospitais. Só que em determinado momento, enquanto ele estava fora. Ele começou a sentir alguns problemas de saúde. Então, ele sempre ligava dizendo que ele não ia poder estar presente no dia seguinte. Porque ele estava com dor de cabeça, com tontura, com enjôos, com náusea. E assim, o bizarro foi que... Como ele estava falando que ele estava com essas questões. Ele foi enviado pra um psiquiatra do exército. E aí, esse psiquiatra, por conta desses sintomas, de cara, já falou que ele tinha algum tipo de doença mental. Ele foi diagnosticado com transtorno de personalidade esquizóide. E aí, por conta disso, ele não podia mais permanecer no exército. Ele foi dispensado com honras e também com uma aposentadoria por invalidez. Então, ele ia continuar recebendo ali um salariozinho. E, de fato, logo que ele saiu do exército e voltou para os Estados Unidos, ele foi internado em várias instituições psiquiátricas. E aí, como ele já tinha trabalhado no hospital e ele se interessava por essa área da saúde, ele começou a estudar enfermagem. Depois de um ano de um curso que ele fez, ele estava formado e pronto para trabalhar como um tipo de estagiário. Uma experiência ali em um hospital que se chamava Hospital Geral da Filadélfia. Lá nesse hospital, os próprios médicos que estavam trabalhando com ele, perceberam que ele precisava de algum tratamento e de cuidados. E aí, o próximo hospital que ele trabalhou gerou uma demissão, porque diziam que ele era muito rude com os pacientes e tinha mau comportamento. E a vida estava um pouco complicada para o Gary. Ao mesmo tempo que ele estava tentando estudar, ele também tinha várias crises depressivas, ele tentou tirar a própria vida pelo menos três vezes. E ele não estava parando em nenhum emprego. Depois, ficou registrado que toda a família dele tinha um histórico de algum tipo de doença mental. Em 1970, a mãe dele foi diagnosticada com câncer no osso. E ela também já estava sofrendo muito com os efeitos do alcoolismo ao longo do tempo. Ela também estava sofrendo de um relacionamento abusivo. E aí, ela achava que a única alternativa seria se ela morresse. E infelizmente, ela tirou a própria vida. Esse fato pareceu pesar bastante no Gary, porque depois que ele ficou sabendo da morte da mãe, ele tentou tirar a própria vida de novo. Como ele falhou nesse ato, ele decidiu que ele precisava seguir de alguma forma. Ele comprou uma casa e começou a ter relacionamentos com várias mulheres. A primeira esposa que ele teve foi uma mulher chamada Betty, que morava nas Filipinas. E nunca ficou muito claro como os dois se conheceram, mas eles ficavam trocando cartas. Eventualmente, a Betty decidiu se mudar para os Estados Unidos. E quando ela chegou lá, os dois finalmente se encontraram e decidiram se casar. Mas o relacionamento era extremamente abusivo. Ele fazia ela assistir ele, tendo relações sexuais com outras mulheres. Além disso, ela foi abusada e estuprada diversas vezes. Ela acabou engravidando, mas ela não aguentava mais. E ela fugiu de volta para o país dela. A segunda esposa do Gary foi uma garota chamada Anjanette Davidson. Ele conheceu ela em uma instituição para deficientes que ele frequentou durante um tempo. Inclusive, era um padrão do Gary Heidnik querer se relacionar com mulheres que apresentavam algum tipo de atraso na aprendizagem. Ou até mesmo alguma doença na mente. Isso fazia com que ele se sentisse superior. E ele acreditava que assim ele conseguia controlar a pessoa. A Anjanette tinha um QI de 48. Inclusive, ela também engravidou do Gary. E o filho teve que ser colocado para adoção. Porque em uma análise de algum instituto do governo, eles determinaram que ela era incapaz de cuidar de uma criança. E os crimes já começaram desde aí. A Anjanette tinha uma irmã mais nova, que também tinha alguns problemas de aprendizagem. E aí o Gary foi até o hospital psiquiátrico em que ela estava internada. E ele assinou para buscar ela no horário de almoço. Tipo, ah, ela vai sair comigo, a gente vai almoçar. Uma horinha depois eu trago ela de volta. Só que ela não retornou por 10 dias. Nesse meio tempo, enquanto ela estava na casa do Gary, junto com a irmã, ela sofreu todo tipo de coisa. Ela foi sodomizada, torturada, estuprada diversas vezes. E a Anjanette, ela meio que não fazia nada. Porque ela também não estava entendendo muito o que estava acontecendo. Só que depois desses 10 dias, na verdade eu acho que até um pouco antes, o hospital psiquiátrico reportou para a polícia que ela tinha desaparecido. E foi aí que os policiais decidiram ir atrás da pessoa que tinha assinado para ela sair no primeiro momento. Quando a polícia a encontrou, ela estava no porão, coberta de sangue e parecendo muito assustada. E é claro, não é para menos. Depois que ela foi tratada no hospital, eles descobriram que ela também tinha contraído gonorreia. E aí o Gary foi acusado, claro. Essa acusação incluía sequestro, estupro, contenção ilegal, cárcere privado e interferência na custódia de uma pessoa internada. Infelizmente, ele conseguiu meio que se safar dessa condenação. Ele só ficou por 3 anos internado em mais um hospital psiquiátrico. E aí depois que ele saiu, ele decidiu que ele queria fazer alguma coisa diferente da vida dele. Ele se mudou para Filadélfia e lá ele se interessava um pouco por religião. Mas não pela religião comum, ele queria ter a própria. Então ele decidiu que ele ia fundar uma igreja na casa dele. O nome dessa igreja é Igreja Unida dos Ministros de Deus. Inclusive, é importante mencionar que essa igreja existe até hoje, mas não é a do Gary, para ficar bem claro. Foi meio que ele roubou o nome e criou a dele, mas não tem nada a ver com a original. Ele só não foi muito criativo, no caso. Então ele se tornou pastor e ele decidiu que ele queria ter muitos filhos. Ele queria ter um exército de filhos para serem seus seguidores religiosos. Só que ao mesmo tempo, ele não estava conseguindo ter relacionamentos duradouros com mulheres. A princípio, ele conseguiu um investimento, eu acho que ele pegou tipo um empréstimo do banco, de 1.500 dólares. Só que o bizarro é que ele conseguiu transformar esses 1.500 dólares em pelo menos 500 milhões de dólares. Isso tudo ao longo de bastante tempo, né? Não foi tão rápido assim, mas ninguém sabe exatamente como ele fez isso. No começo da igreja, o Gary só tinha cinco seguidores, mas depois esses seguidores foram aumentando e eles apareciam todo domingo na casa dele para o culto. A grande maioria desses seguidores eram pessoas com dificuldade no aprendizado, pessoas com alguma deficiência. Então acredita-se que além dele ter essa personalidade super manipuladora, ele também conseguia controlar mais facilmente todas aquelas pessoas. A igreja foi se tornando muito próspera e o Gary, que estava tendo dificuldades nos relacionamentos e encontrar alguém que realmente queria ficar com ele, decidiu que ele ia começar a ter relações com prostitutas que ficavam andando pela rua. E o bairro que ele morava tinha várias. Então já fazia alguns anos que ele tinha pequenos relacionamentos com essas mulheres. Não chegava a ser um relacionamento, mas enfim, ele buscava uma, eles passavam a noite juntos, ele tinha um fliperama na casa dele, que às vezes ele jogava junto com elas. Mas tudo mudou no dia 25 de novembro de 1986, e agora a gente volta para o começo do vídeo, quando ele pegou a Josefina Rivera. A Josefina, na época, tinha 25 anos de idade, ela era casada, não sei se exatamente casada ou se era um namorado, mas é fato que ela tinha um parceiro, e ela tinha dois filhos. Ela tinha esse trabalho nas ruas para poder ganhar dinheiro e sustentar a família. E aí, quando o Gary encostou ali na calçada e chamou ela para ir para a casa dele, ela topou, falou Ah, vai ser o último trabalho da noite, a gente garante mais um pouquinho do salário, e sei lá, até meia-noite eu já estou em casa. Eles foram até a casa do Gary, a casa dele tinha três andares, ele levou ela até o quarto, onde eles tiveram relações sexuais. E aí, quando a Josefina se virou e começou a colocar a roupa dela de volta, ela foi surpreendida com o Gary tentando sufocá-la. Quando ela retomou os sentidos, ela estava algemada, e aí ele falava que não queria machucar ela, mas que era para ela ficar em silêncio, e que ele ia levá-la até o porão. O porão tinha uma escada bem estreita, meio que de madeira, e era muito escuro. No chão, mais lá para frente, tinha um pequeno buraco. Então, ele colocou ela no chão, ele amarrou os tornozelos dela, amarrou não, né, ele colocou alguns tipos de algema, correntes, que tinham uns parafusos, e aí ele colocou super cola, para deixar aquilo mais firme ainda. Ela, é claro, que estava muito desesperada, ela estava gritando, e aí ele colocou ela dentro daquele buraco, e era um buraco muito pequeno, mal cabia uma pessoa, ela teve que ficar toda torta, e aí ele colocou uma tábua de madeira em cima, e em cima dessa tábua, ele foi jogando grandes sacos, tipo de farinha, bem pesados, para que ela não conseguisse tirar depois. E aí ela ficou gritando, 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 pedindo ajuda, enquanto ele subia as escadas e voltava para a casa dele. Ele também deixou ligado tudo que dava para ligar e fazer bastante barulho. Então, a TV ficava ligada bem alto o tempo todo, o rádio também, e aí ele continuava ouvindo a Josefina gritando no porão. Como os gritos não paravam, ele desceu as escadas de novo, tirou ela de dentro daquele buraco, puxou ela pelos cabelos, e começou a bater nela sem parar. O objetivo dele era fazer com que ela se comportasse, que ela entendesse que se ela continuasse tendo esse comportamento, ela ia sofrer. Então, ele colocou ela de volta dentro daquele buraco, e ela ficou ali por cerca de 20 horas. Uma pequena vantagem que tinha dentro desse porão, é que ela conseguia ouvir quando o Gary estava chegando no porão, quando ele saía de casa, os barulhos do lado de fora, ela conseguia estar mais atenta a isso. Então, teve um momento em que ela estava fora do buraco, e ela ouviu que o Gary parecia que tinha saído. E aí ela conseguiu sair e se esgueirar para uma pequena janela, ela ainda estava presa com as correntes, e aí ela começou a gritar por ajuda, tanto em inglês quanto em espanhol, ela estava tentando de toda forma. Só que, de repente, ela sentiu alguém puxando a corrente, e o Gary tinha voltado. Depois disso, vocês imaginam o quanto que ela deve ter apanhado. Então, essa era a realidade da Josefina agora. Ela não tomava banho, ela não penteava o cabelo, obviamente, ela mal comia. E quase uma semana depois, o Gary apareceu com uma nova garota. O nome dela era Sandra Lindsay, de 24 anos. Essa garota já conhecia o Gary há pelo menos 4 anos. E quando ele estava ali descendo no porão junto com ela, ele ficava repetindo coisas como, eu não quero te machucar, você me conhece, você sabe quem eu sou, eu não vou fazer nada. Mas ela estava muito assustada. E, de novo, era uma garota que tinha um problema de aprendizado, um atraso, assim, um... Eu não sei como falar. É que eu acho... Eu acho feio falar deficiente mental. Eu nem sei se é essa expressão que usa. E ela conhecia o Gary porque ela frequentava o culto de domingo. A família dela mesmo conhecia o Gary. E ela tinha falado para os pais dela que ela ia comprar alguma coisa em uma loja e logo ela voltava. Mas, nesse meio tempo, ela foi capturada pelo Gary. Parece que ele ofereceu uma carona para ela e ela aceitou, afinal, ela conhecia ele. E foi aí que ela foi levada até a casa dele. No dia seguinte, quando ela não tinha voltado, a família bateu na casa do Gary perguntando por ela. e ele fingiu que não sabia de nada. Então, assim, é muito triste porque as pessoas já davam uma desconfiada. E aí, com a Sandra, foi o mesmo processo. Ela foi colocada junto com a Josefina dentro daquele buraco. Elas ficavam lá por bastante tempo e... E ele sempre descia para ter relações sexuais com as duas. Então, ele fazia uma assistir a outra enquanto ele estava ali abusando delas e batendo nelas. Era um grande horror. Elas também eram mantidas meio que seminuas. Ele alimentava elas de uma forma bizarra. Às vezes, ele oferecia água e doce só no começo. De vez em quando, elas tinham alguns benefícios de comer um pedaço de pão. E aí, no dia 23 de dezembro, ele trouxe mais uma garota. Ela se chamava Lisa Thomas e ela tinha só 19 anos. A Lisa foi uma mulher que também estava trabalhando com prostituição na rua. E aí, o Gary ofereceu para ir até a casa dele. Na verdade, ele buscou ela de carro, né? Parou ali do lado. Ela entrou no carro com ele. E ele falou, meu, eu estou com um bolo de sorvete aqui no banco de trás. E eu preciso deixar em casa, porque senão vai derreter inteiro. Você se importa? E ela estava tipo, não, vamos lá. E aí, eles foram até a casa dele. Ele colocou o tal bolo na geladeira. Ela ficou jogando fliperama ali com ele por um tempo. Até que ele chegou por trás e levou ela para o porão também. Algo que o Gary começou a fazer foi tentar colocar um sistema de recompensas entre as mulheres que estavam lá. Então, por exemplo, sempre a nova que chegava, ela era colocada nua dentro daquele buraco. Mas logo ele percebeu que não estava cabendo todo mundo lá dentro. Então, ele precisava aumentar o buraco. E também, ele meio que prometia para cada uma delas que se tivessem bom comportamento, elas iam ganhar um cookie. Ou elas iam ganhar o privilégio de dormir num colchão no chão, lá em cima no porão, ao invés de dentro no buraco. Então, tinha essa hierarquia. As mais novas ficavam no buraco. Depois, você podia dormir no chão, no porão. Depois, você tinha tipo um colchão que era meio duro, bem mais duro. E depois, você podia passar para um colchão normal. No dia 2 de janeiro de 87, o Gary apareceu com uma nova garota chamada Débora Dudley, de 23 anos. Mas a Débora era diferente das outras três. A Débora não queria saber de obedecer. Ela estava lá para brigar, ela estava lá para humilhar ele. Ela estava lá para tentar escapar. Realmente, assim, fazer de tudo com unhas e dentes. Então, ela cuspia no rosto dele. Ela gritava que ela precisava tomar banho, que ela queria absorvente. Ela exigia coisas. E isso foi bom e foi ruim. Primeiro, foi bom porque o Gary não estava suportando ela gritando e sendo tão desobediente. Então, ao mesmo tempo que ele batia muito mais nela e ela sofria torturas piores do que as outras todos os dias, ele também foi permitindo que elas tomassem banho. E ele também ofereceu alguns itens de higiene, tipo absorvente, coisas que elas estavam pedindo ali. Pelo que eu entendi, parece que tinha, eu não sei se era um rádio ou uma TV no porão. Mas, de alguma forma, elas sabiam o que horas era no dia por conta desse rádio. Na verdade, eu acho que é mais porque ele deixava o som tão alto para tentar abafar o que estava acontecendo ali no porão, que elas conseguiam ouvir de lá de dentro. E ele realmente fazia de tudo para abafar o som. Ele colocava vários sacos, assim, na parede para ver se abafava. Ele também deixava, como eu falei para vocês, tudo ligado na casa para fazer um barulho bem alto. A Josefina disse que era muito imprevisível saber como que o Gary ia estar quando ele descesse aquelas escadas. E as outras garotas estavam até ficando frustradas com a Débora, porque ela era muito desobediente mesmo. Ela não levava desaforo para casa e ela estava sofrendo muito. Era tortura atrás de tortura. Ela não queria entrar naquele esquema de vou ser quietinha e vou obedecer para poder ganhar recompensas. Ela não queria saber disso. Eventualmente, o Gary percebeu que elas conseguiam ouvir quando ele saía e voltava para casa. E aí, a solução dele foi uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi em toda a minha vida. Ele simplesmente pegou uma chave de fenda e aí ele colocava nos ouvidos delas para tentar romper os tímpanos para elas pararem de ouvir. Então, era bem absurdo. Quase todos os dias, ele descia e fazia esse processo com todas elas. No dia 18 de janeiro, ele sequestrou mais uma garota chamada Jacqueline Askins e ela tinha só 18 anos de idade. A Jacqueline disse que quando ela foi descendo pelo porão, ela não conseguia enxergar nada lá embaixo. Estava tudo muito escuro. Mas quando ele acendeu uma luz, ele percebeu que estava rolando tipo uma festa lá embaixo. Todas aquelas garotas que estavam acorrentadas, desnutridas, sujas, elas estavam comendo um bolo. E aí, o Gary comentou que era aniversário da Josefina, então todas elas mereciam essa recompensa de poderem comer um bolo. E era muito triste porque elas estavam comendo e, sei lá, de repente pensando como era na época em que elas estavam livres ainda. Enfim, nossa, eu não consigo nem imaginar. Só que aí, enquanto elas estavam lá comendo bolo, a Jacqueline foi colocada dentro daquele poço. Então, nesse momento, o Gary tinha 44 anos de idade e ele estava com cinco mulheres sobre o poder dele. A Josefina começou a sacar um pouco do comportamento do Gary. Ela estava entendendo que ele era um cara meio solitário, que ele queria uma companhia, ele queria formar uma família, mas ele não conseguia. Por isso que ele estava forçando aquilo. E ela pensou, meu, o que a gente está fazendo aqui não está dando certo. Está toda uma bagunça, a gente precisa de uma outra estratégia. É claro que ela não falou isso com as outras garotas, ela estava pensando isso com ela mesma. E aí, ela decidiu mudar o comportamento dela. Ela decidiu tentar fazer com que ele confiasse nela. E o Gary meio que foi aceitando essas questões. Então, por exemplo, ele falou, olha, se você quiser me ajudar, você vai ter alguns benefícios. Então, eu deixo você fazer algumas coisas, desde que você me mostre confiança. Então, enquanto estavam todas as garotas tendo que dormir dentro daquele poço, a Josefina podia dormir no porão, no colchão, desde que ela ficasse cuidando das garotas lá dentro. E aí, no dia 7 de fevereiro, aconteceu alguma coisa. A Sandra fez alguma coisa que o Gary não gostou. E aí, ele tomou uma medida extrema. Ele tirou ela do poço, pegou as algemas, amarrou ela no teto daquele porão. Mas ela não ficou pendurada. Ela ficou de um jeito que ela conseguia encostar as pontas dos pés no chão, mais ou menos. E ela também ficou sem comer por dias, enquanto ela apanhava. As outras garotas ficavam vendo aquilo o tempo todo. E aí, em determinado momento, eles perceberam que a Sandra simplesmente tinha cedido ao peso do corpo dela. Ela adquiriu uma febre muito alta e ela faleceu. Essa foi a primeira pessoa que o Gary matou. E assim, ele ficou um pouco desesperado, não porque ela tinha morrido, mas porque ele não sabia o que ele ia fazer com o corpo. Ele estava com medo de deixar em algum lugar e depois ser pego. E aí, ele conseguiu convencer todas as garotas que se a polícia chegasse e visse aquilo, todas elas iam ser culpadas junto com ele. Então, ele tomou a decisão que ele ia desmembrar o corpo e cada uma delas ia cortar uma parte. E infelizmente, foi isso que elas fizeram. O Gary cortou a cabeça. Uma cortou o braço, a outra cortou a perna. E depois, ele colocou a cabeça dentro de uma panela no fogão e cortou vários pedaços da carne. Os braços e as pernas da Sandra foram colocados no freezer com o nome de comida de cachorro. E esse negócio da comida de cachorro tem uma parte muito horrível por trás também, porque parece que um dia as garotas estavam assistindo um comercial de TV que tinha comida de cachorro. E essa comida era feita com vários vegetais. Tinha batata, tinha cenoura. E aí, uma delas comentou, nossa, eu comeria essa comida de cachorro. E aí, a partir de então, ele começou a comprar comida de cachorro para dar para elas comerem. As costelas da Sandra foram assadas em um forno. E aqueles pedaços de carne foram usados para alimentar os dois cães que ele tinha. E também foram misturados na comida de cachorro, para as garotas lá no porão comerem também. Nesse mesmo dia em que ele estava tentando se livrar do corpo e fazer com que ele derretesse no fogão, um cheiro horrível começou a se espalhar pela vizinhança toda. Literalmente, porque os vizinhos começaram a ligar para a polícia e falar que estavam sentindo esse cheiro horrível. E adivinha, quando os policiais bateram na casa do Gary, ele primeiro não atendeu. Depois de algumas tentativas, ele finalmente abriu a porta. E ele disse para os policiais que ele estava cozinhando um negócio e aí ele acabou adormecendo e queimou. Então, ele pediu desculpas. E aí, os policiais falaram, nossa, é verdade. Todo mundo queima comida nos dias de hoje. Está tudo certo, a gente está indo embora. E assim, isso muito me espanta. Porque, com certeza, o cheiro era muito diferente do que qualquer coisa que eles já tinham sentido antes. Então, assim, essas coisas me incomodam porque a gente vê tantos momentos em que alguém podia ter feito algo. Bom, os dias foram se passando. A Débora continuava com um comportamento que o Gary não conseguia controlar. E ele estava bem frustrado porque as táticas de manipulação e controle dele estavam dando muito certo com as outras garotas. que estavam sendo mais obedientes em troca dos benefícios que ele dava. Mas a Débora não. Então, ele decidiu punir ela de outra forma. Ele colocou ela dentro daquele buraco com um pouco de água. E depois, ele pediu para a Josefina eletrocutar as correntes dela para ela tomar choques ali embaixo. Mas é claro que isso não acabou nada bem. A Débora faleceu. Dessa vez, o Gary decidiu que ele não ia desmembrar o corpo. Eu acho que ele deve ter percebido que ele quase foi capturado da vez com a Sandra. Então, ele decidiu largar numa floresta escondido. E ele levou a Josefina junto com ele. Aqui, a gente acredita que o Gary estava querendo fazer com que a Josefina se sentisse cúmplice. Ou então, que ela soubesse que ela ia se ferrar muito caso ele fosse capturado. Ele até pediu para que uma das garotas escrevesse uma carta falando que o Gary e a Josefina tinham matado juntos a Débora eletrocutada. E ele pediu para ela assinar aquela carta junto com ele. Então, ele acreditava que a partir daí... Meu, agora ela está na minha mão. Agora é isso. Se eu for preso, ela também vai ser presa. Ela não vai querer me entregar. Então, ele estava confiando muito na Josefina. E ela sabia disso. E é claro que ela ia usar isso a favor dela. Então, os dois pegaram o carro. Dentro do carro estava o corpo da Débora. Eles foram dirigindo até essa floresta. E a Josefina ficou sentada dentro do carro. Enquanto ele... Enfim, a gente não sabe se ele cavou um buraco ou o que ele fez. E aí, nesse momento, ela começou a pensar. Será que eu saio correndo? Será que eu fujo? Mas, ao mesmo tempo, ela estava muito preocupada com as outras garotas que ainda estavam presas. Ela não podia simplesmente deixar elas lá. E a única chance delas escaparem era ela fazer alguma coisa. Se ela tentasse fugir e o Gary matasse ela... E aí? O que ia acontecer? Depois que eles largaram o corpo, o Gary pediu para a Josefina ajudar ele a capturar uma nova garota. Porque ele queria para substituir as que, infelizmente, tinham falecido. A garota que eles sequestraram era uma mulher chamada Agnes Adams, de 24 anos. A Josefina já conhecia ela. Então, quando ela falou para ela entrar no carro junto com os dois, ela nem questionou. Ela foi. Ah, e se vocês estão se perguntando o que estava rolando naquela igreja? E se os cultos ainda estavam acontecendo na casa dele? A resposta é sim. Estava tudo acontecendo normal. Ninguém parecia desconfiar de nada. É claro que existem alguns boatos de que as pessoas ali estavam meio que fechando os olhos. Mesmo ouvindo alguma coisa estranha ou sentindo um cheiro estranho. Estavam fingindo que nada estava acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, tinha aquela questão das pessoas serem todas deficientes. Então, a gente não sabe. Mas ninguém depois foi culpado por isso. Então, a Josefina ajudou a capturar essa nova garota. Eles voltaram para casa. Mesmo esquema de sempre. Ela ficou nua, teve que ficar dentro daquele poço. Enquanto as outras meninas estavam lá. E aí, a Josefina decidiu pedir para o Gary para ver a família. Ela meio que falou. Olha, eu te ajudo a sequestrar outra pessoa. Mas eu quero ver minha família. Tem quatro meses que eu não vejo eles. Lembrando que ela também tinha filhos. Várias coisas assim. E o Gary meio que pareceu entender. Na verdade, ele acreditava tanto que ela estava na mão dele. Que ele achava que nada podia dar errado. E ela também falou. Olha, eu vou me despedir da minha família. Depois eu vou voltar e a gente vai viver juntos. E aí, você vai ter os bebês que você quer. Então, ele topou. E aí, ele foi dirigindo até a casa da Josefina. Só que ela falou. Olha, não para na frente da minha casa. Porque eles vão desconfiar. Depois eu vou ter que dar várias explicações. Vai ser pior. Para no posto ali na esquina. Eu desço. Vou em direção à casa. Eu vou demorar 15, 20 minutos. E depois eu volto para a gente ir embora. E o Gary, surpreendentemente, topou. A Josefina saiu do carro, andando calmamente. Até ela virar por um espaço que ela sabia que ele não conseguia vê-la. A partir daí, ela correu para uma cabine telefônica. E ligou para a polícia. Ela contou que ela tinha sido capturada há quatro meses. Que ela estava sendo torturada, estuprada, sodomizada. Que tinham várias outras garotas passando pelo mesmo. E que eles precisavam ajudar ela. Ela também deu detalhes. Falando que o Gary estava no carro tal. Vestindo a roupa tal, na rua tal. Os policiais que responderam notaram que ela estava com várias escoriações pelo corpo. E eles também viram que os detalhes que ela tinha dado batiam perfeitamente com aquela pessoa que estava na frente do posto de gasolina. Então, ele foi preso ali. O Gary, que se considerava um grande manipulador, foi manipulado pela pessoa que ele estava tentando manipular o tempo todo. O tempo todo, desde que os policiais chegaram até a Josefine ser levada para o hospital, para a delegacia, ela ficava repetindo sobre as garotas na casa. Que eles precisavam ir ajudar elas. Que eles precisavam voltar lá. O tempo todo era o que ela mais insistia. Assim que os policiais chegaram na casa, estava uma sujeira e uma bagunça. Eles falavam que estava um barulho ensurdecedor. Que tudo que podia estar ligado, estava ligado. E tinha um cheiro de morte. Quando eles entraram no porão, eles encontraram as garotas. E quando elas perceberam que eram os policiais, elas começaram a se abraçar e pular. E falaram que finalmente iam conseguir escapar dessa. Eles também apontaram para os policiais que tinha uma pessoa ali dentro do poço. Por fim, a Lisa, de 19 anos agora, foi salva junto com a Jacqueline e com a Agnes. Em várias entrevistas em que os policiais contam sobre essa cena, eles contam muito emocionados. Sendo algo assim, bizarro, que eles nunca imaginariam ver na vida. Ele foi preso em março de 87 e foi em junho de 88 que ele foi pela primeira vez no tribunal. A primeira afirmação que o Gary fez foi que a primeira mulher que ele sequestrou, na verdade, já estava no porão dele quando ele mudou para casa. É claro que ele não convenceu ninguém com essa história, até porque tinham outras mulheres. Ele também tentou alegar que ele era legalmente louco, que ele tinha problemas mentais. Ele falou sobre canibalismo e comer carne humana, para tentar vender essa história dele ter problemas psiquiátricos e precisar ser mandado para um hospital. Mas pelas análises da casa do Gary, nunca ficou comprovado que ele mesmo consumiu carne humana. E ele também tentou alegar que ele esquecia as coisas que ele fazia, mas também não colou. Uma coisa que ele falou foi que ele ficou muito perturbado por conta dos constantes abusos que ele sofreu do pai dele a vida inteira. Assistindo entrevistas com o Gary, vocês vão ver que é bizarro. Ele conta sobre as coisas que ele fazia como se fosse um pensamento super lógico e racional. Tipo, é isso que eu tive que fazer, não tinha outra alternativa, tinha que ser assim. E ele também fala na maior paz e tranquilidade. Ele falava, meu, por que eu ia manter as mulheres lá se eu quisesse torturar elas? A dor começou muito depois, e eu só fazia isso porque eu queria que elas obedecessem, que elas entendessem que elas tinham que me respeitar. Então assim, é claro que ele não via como algo grave o que ele tinha feito, era como se fosse algo super simples. Mas ainda bem que a gente tinha as testemunhas e também as vítimas para depor nesse julgamento e contar a história delas. Tem várias entrevistas, se vocês quiserem procurar, delas falando. É muito emocionante, é muito triste. Essas mulheres foram muito guerreiras e, enfim, eu não consigo nem imaginar os horrores que elas passaram ali embaixo. O Gary foi condenado por duas acusações de homicídio em primeiro grau, cinco de sequestro, seis de estupro, quatro de agressão agravada. E ele foi condenado à pena máxima. Enquanto ele aguardava a execução da pena, ele tentou tirar a própria vida. Mas ele só entrou em coma por um breve período. Em abril de 97, ele estava programado para ser executado por injeção letal. Mas foi posto um recurso de última hora para avaliar se ele tinha problemas mentais mesmo ou não. Sim, bem nessa hora. E o bizarro é que esse recurso foi feito pela filha dele, uma garota chamada Maxine, que tinha sido colocada para adoção. E assim, para mim, ficou meio confuso essa parte. Eu fico pensando, meu, sei lá, que tipo de relação que elas tinham com o pai, né? Mas enfim, a decisão final não acatou essas novas alegações e aí ele foi encaminhado para execução. Com 55 anos, o Gary Heidnik foi executado por injeção letal no dia 6 de julho de 99. O bizarro é que a Josefina foi, por anos, pintada como uma cúmplice do Gary. Então, as pessoas não acreditavam que ela tinha sido uma vítima e que ela foi inteligente o suficiente para conseguir se salvar e também salvar as outras garotas. E é claro que isso trouxe uma dor muito grande para ela. Tanto que depois que ela foi libertada, ela sofreu muito, ela voltou para o vício em drogas que ela tinha, ela precisou de muita terapia. E aí, os filhos dela mesmo não ficaram com ela por um período enquanto ela se recuperava, até ela ficar limpa, finalmente, em 2010, quando eles se reuniram de novo. Sinceramente, esse é um dos casos que mais me enoja na vida, não consigo imaginar como uma pessoa pode fazer algo assim com outra. A pessoa tem que ter algum problema de saúde mental, porque não tem como, gente. Não tem... não... não... eu não tenho nem palavras. Enfim, esse caso é muito absurdo, mas eu até acho interessante contar essas histórias em que tem uma pessoa que consegue tomar uma atitude para escapar. Eu acho que esses momentos são um pequeno alívio ali que a pessoa foi capturada. Enfim, comentem aí o que vocês acharam e até a próxima.